Olá, é possível conciliar a agenda sustentável com um grande evento como a Copa do Mundo? Ao sediar o Mundial de Futebol, o Brasil mostra que sim. No NBR Entrevista, vamos conversar com Cláudio Langoni, coordenador da agenda de sustentabilidade da Copa pelo Ministério do Esporte. Olá Cláudio, muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Olá, eu agradeço pelo convite, é uma bela oportunidade para a gente divulgar essa agenda. Bom, então vamos começar explicando, né? Eu queria que você definisse o conceito de sustentabilidade. Quando a gente escuta essa palavra, logo vem à cabeça a questão ambiental. Mas é um conceito mais amplo? É, nós trabalhamos com um conceito mais amplo para a construção da chamada agenda ambiental da Copa, que já vinha da Copa da Alemanha e da África do Sul, com esse foco de sustentabilidade, trabalhando a questão ambiental, a inclusão social e a geração de renda como uma tríade para a sustentabilidade num mega evento como esse, que nós vemos como uma grande oportunidade, uma grande vitrine para o Brasil, quando o mundo está todo atento para o Brasil, o Brasil mostrar a sua capacidade nessa área. E o que foi pensado para o Brasil? Bem, nós pensamos em trabalhar uma agenda positiva, que fosse para além da mitigação de impactos ambientais de um mega evento como esse, que existem, mas que aqui no Brasil, em geral, relacionado às obras de infraestrutura, já são abordados pelo licenciamento ambiental, que é muito rigoroso. E nós pensamos em uma agenda, então, integrada, interministerial, com vários setores participando, além da área ambiental, temos o desenvolvimento social, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, a área de turismo, a área de agricultura, vários setores. E também em uma agenda que necessariamente precisa ser muito federativa, porque nós temos 12 sedes, é uma Copa com o maior número de sedes até hoje. Do Brasil, né? Essas sedes têm muitas assimetrias, muitas realidades diferentes, e grande parte das iniciativas que nós pensamos precisavam do engajamento muito forte das cidades e dos estados para a sua implementação. Por isso, nós criamos uma Câmara Temática Nacional, que funciona desde 2011, e criamos em cada cidade-sede um rebatimento, uma Câmara de Meio Ambiente e Sustentabilidade Local, para discutir a implementação e o desdobramento das diretrizes nacionais no plano local. Bom, então agora vamos detalhar as áreas, né? Que vai de alimentação até reciclagem, né? Num evento como esse, se produz muito lixo, né? Há uma estimativa, enfim, de produção desse material que pode ser reciclável? Nós não temos uma estimativa nacionalizada em função de que a Operação Copa é uma operação muito nova para nós, e nós precisávamos montar uma estratégia para a parte de resíduos relacionada exclusivamente à Operação Copa, na cidade, o que significa a arena, o seu entorno, as instalações complementares e todas as áreas relacionadas à organização do processo da Copa do Mundo. Então, nós montamos uma estratégia para essa parte de resíduos de reciclagem, com um foco muito forte na inserção dos catadores de materiais recicláveis, o que é um diferencial no Brasil, né? E, então, nós temos aí a FIFA, o Comitê Organizador Local, numa parceria com a Coca-Cola, trabalhando a parte interna das arenas e o seu entorno direto, e as cidades, com apoio do Governo Federal, trabalhando o restante. Nesse contexto, nós vamos chegar aí a uma estimativa de cerca de 2.400 catadores, nas 12 cidades, contratados, uniformizados, que receberam capacitação para trabalhar na sensibilização e na operação da coleta seletiva. E nós teremos todos esses resíduos destinados a cooperativas de reciclagem de catadores. Isso, em algumas cidades, não é propriamente uma novidade, porque já há uma tradição, mas há o aproveitamento da oportunidade de Copa para amplificar essa questão... E reforçar, né? E chamar a atenção do torcedor para a importância dele contribuir, né? Há exemplos, por exemplo, dos torcedores japoneses ou alemães que recolheram o seu próprio lixo nos estádios. Mas em algumas cidades, pelo menos metade das cidades-sedes, que não tinham tradição da coleta seletiva, isso trouxe uma novidade importante. Os catadores estão sendo aplaudidos pelos torcedores nas fanfests, por exemplo. E em várias cidades, como o caso de Cuiabá, a coleta seletiva, que vai ser adotada a partir da Copa, vai passar a ser um serviço permanente para as comunidades de entorno dos estádios. Isso é um legado bem importante para as cidades. Você atinge três questões, né? A questão social, a questão ambiental e também a questão econômica. Dignifica o trabalho do catador como uma figura que a própria lei de resíduos sólidos no Brasil reputa como essencial no processo de organização da política nacional de resíduos. Até porque o fim dos lixões está previsto agora, né? Para 2014, né? Exatamente. Então esse pessoal precisa aí de ter um destino, né? E a gente tem observado que a estratégia adotada, tanto nas embalagens dos produtos que estão sendo comercializados, quanto no geral, ela tem gerado resultados muito interessantes no pós-jogo, no processo de saída dos torcedores. A gente tem hoje, nesses estádios novos, um volume de resíduos deixados sem destinação adequada nos containers e nas lixeiras, muito pequeno em relação ao que era tradicional nos estádios de futebol. Bom, vamos falar agora das arenas, né? Dos estádios novos. Muitos foram criticados, né? Receberam críticas. Enfim, o que as nossas arenas têm de diferente? A grande novidade do Brasil é que o Brasil está sediando a primeira Copa com todos os estádios com certificação de construção sustentável. O que isso significa na prática? Isso foi uma decisão voluntária do governo brasileiro. Não é uma exigência da FIFA, faz parte da agenda de sustentabilidade. Isso significa que no projeto de reforma ou construção dos novos estádios, teve que ser observado um conjunto de quesitos específicos que habilitam esses projetos a receberem um certificado mediante a obtenção de um determinado número de pontos junto ao organismo certificador que foi escolhido aqui pelas arenas brasileiras, que é o chamado Green Building Council Estados Unidos, que emite o selo LEED de construção sustentável. Isso significa, desde a adoção de práticas de cuidados no processo da construção, por exemplo, o entulho da demolição dos estádios brasileiros não foi levado à destinação final em aterros. Ele foi reciclado dentro do próprio estádio e ao invés de utilização de brita nova, ele foi usado como base para a obra do novo estádio. Isso significou uma redução de custo importante. Até, o que todos os estádios adotaram aqui, a captação de água da chuva, reservação dessa água para uso na irrigação dos gramados e no processo de limpeza dos estádios e nos banheiros. Sistemas de ventilação natural, sistemas de iluminação eficiente, uso de torneiras e vasos sanitários inteligentes que consomem menos água dentro dos estádios. Então, tem um diferencial importante nesse processo, que é muito emblemático e que também nos leva a um passo subsequente, que é capacitar os gestores das arenas para manter essas medidas de sustentabilidade, porque a certificação vai levar a uma diminuição do custo médio de manutenção do estádio na conta de luz, na conta de energia, por exemplo. E um outro grande desafio, que é trabalhar sobre o público tradicional do futebol, que não é um público convertido ecologicamente, para que o torcedor perceba que a manutenção dessa sustentabilidade das arenas depende da atitude individual do torcedor, como essa atitude, por exemplo, de cada um ter uma sacolinha e recolher o seu próprio lixo ao sair do jogo. O custo de uma construção sustentável, ele é mais alto que o convencional? Em geral, ele é mais alto. Você tem situações que o que ganhou todas as construtoras para o processo foi a descoberta dessa possibilidade da reciclagem do entulho e da construção. Porque esse entulho, ele deveria ser retirado em dezenas de caminhões, ser levado a um aterro, teria que pagar para destinar esse material, que seria jogado fora, e você teria que pagar para comprar brita nova para usar na obra. Então, isso significou uma redução de custo. Em outras coisas, como tintas, solventes, torneiras, iluminação eficiente, você tem um custo inicial maior, que vai ter um rebatimento muito rápido no processo da vida útil do estádio, porque ele incide sobre uma diminuição da conta mensal de manutenção dessas arenas no processo de operação. Esse conceito, esse modelo usado nos estádios, ele pode ser aplicado na construção civil em geral? Ele até agora no Brasil vinha sendo muito usado em prédios, em escritórios corporativos, por exemplo. Hoje, no sul e sudeste brasileiro, quase 50% dos prédios passam por algum tipo de certificação ambiental. O Brasil é considerado hoje o quarto mercado de construção sustentável no mundo. A grande novidade é usar isso para edificações do porte de um estádio de futebol. Então, hoje nós temos, em certificação no mundo, mais arenas sendo certificadas no Brasil do que no restante do mundo somado. E isso vai ser uma referência importante, não só para as próximas Copas, uma vez que a FIFA já anunciou a sua intenção de tornar isso um quesito obrigatório a partir da experiência brasileira, como também para competições como os Jogos Olímpicos, porque nós já tivemos a experiência de Londres, que foi muito interessante nesse quesito, e agora nós vamos sediar as Olimpíadas e podemos incorporar esse conceito também nas edificações das Olimpíadas. E isso levou, inclusive, essa experiência levou o Green Building Council a tomar a decisão de fazer uma normatização específica para a certificação das arenas, porque hoje nós estamos certificando os estádios brasileiros com base nas normas que são usadas para edifícios, mas são realidades muito diferentes que precisam ser adaptadas. Bom, sustentabilidade também se aplica à alimentação. No nosso caso, a Copa é uma oportunidade para os agricultores familiares divulgarem seus produtos, em especial os orgânicos, que também abraçam esse conceito da sustentabilidade. Como é que isso está sendo organizado? Essa é uma novidade em Copas, é a primeira vez que esse tema é trabalhado em Copas do Mundo. Nós trabalhamos muito com as associações e organizações de produtores de orgânicos no Brasil. Tivemos aí uma liderança muito forte do Ministério do Desenvolvimento Social e do Ministério do Desenvolvimento Agrário. E nós estamos trabalhando em duas frentes na vitrine Copa do Mundo. Uma frente é a instalação de quiosques de comercialização de produtos orgânicos nas 12 cidades-sedes. Foi feito um edital, foram selecionadas 60 cooperativas e associações e todas as cidades-sedes estão recebendo quiosques de comercialização com produtores dos 6 biomas brasileiros. Então, cada cidade não tem só o produtor daquela região, para a gente mostrar o produto Brasil. Isso aí beneficia um conjunto, uma base dessas associações, cerca de 25 mil famílias de produtores, que são sobretudo da agricultura familiar, de pequenos empreendimentos. A outra frente, que é uma frente muito interessante e inovadora também, é o fornecimento de um kit de alimentos orgânicos aos 18 mil voluntários do programa Brasil Voluntário, que atuam na parte de fora das arenas e que foram recrutadas pelo governo. São 10 produtos, como barras de cereal, castanhas de caju, castanha do Brasil, castanha de baru, mel, sucos orgânicos, que os voluntários estão recebendo e, além da alimentação normal deles, que eles estão recebendo de parte do governo, eles também precisam de alimentos que possam ser consumidos durante o trabalho, quando eles estão em campo. Então, eles receberam uma sacola, um kit e, todo dia, antes de sair para o trabalho, o voluntário compõe, numa pequena frasqueira, o kit de produtos do dia e ele, quando tiver a necessidade, ele pega uma barra de cereal, um produto desse e pode se alimentar enquanto estiver trabalhando. E nós fizemos um trabalho muito forte de capacitação sobre esses voluntários para mostrar a origem desses produtos e a importância dessa conexão de um produto sustentável que está gerando renda para a família da agricultura familiar e que está sendo levado a pessoas que se dispuseram a trabalhar de graça pelo seu país durante a Copa do Mundo. Bom, enfim, para a gente concluir, o que é essa experiência de sediar uma Copa do Mundo? O que isso vai deixar para o brasileiro, enfim, para o Brasil? Qual vai ser o legado? Nós temos aí também uma campanha de turismo sustentável com o Passaporte Verde, que é uma grande inovação com ferramentas muito modernas. Fizemos também o trabalho do inventário de emissões e vamos conseguir compensar as emissões da Copa do Mundo. E todos esses projetos, eles terão continuidade pós-Copa. Eles são estratégias que aproveitam a visibilidade da Copa para ter o seu ápice, mas essas campanhas vão ter continuidade. E nós temos aqui também uma outra situação muito peculiar do Brasil, que é o fato de que daqui a dois anos nós vamos estar sediando os Jogos Olímpicos. Então, nós teremos também o desafio de fazer uma grande agenda de sustentabilidade para os Jogos Olímpicos, envolvendo esses mesmos atores que hoje estão coordenando esses projetos. Então, nós com certeza vamos chegar a 2016 com um grau de amadurecimento muito grande em relação ao que já fizemos. Estamos partindo para a Olimpíada do patamar que nós já conquistamos na Copa e vamos ter uma agenda muito forte para 2016 também. E também muda mudança de atitude e comportamento, né? Com certeza, porque o futebol, a Copa do Mundo, como um evento que gera todo esse grau de mobilização da sociedade, que atrai atenções de quem participa diretamente e muito através da mídia de quem não participa diretamente, ela é uma grande oportunidade para trabalhar a sensibilização para novos valores. Então, às vezes, você tem essa possibilidade de divulgação através da comunicação. E, às vezes, uma atitude pequena como essa do grupo de turistas japoneses coletando o seu lixo dentro do próprio estádio, ela tem um efeito demonstrativo que leva outros grupos a adotarem essa prática. Porque a gente viu, depois dessa iniciativa dos japoneses, que já turistas, torcedores brasileiros dentro dos estádios foram filmados, foram documentados fazendo esse mesmo padrão de procedimento e recolhendo o seu lixo gerado dentro do estádio. Eu acho que esse é o grande legado, um legado de mudança de valores, em que a realização de mega-eventos com tanta visibilidade como a Copa e a Olimpíada é uma oportunidade diferenciada para a gente trabalhar essa questão. Tá certo, Cláudio. Muitíssimo obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista e até uma próxima oportunidade. Outras informações, então, no portal da Copa. E para rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau!